Não, D.V. Chame? The Re-Rap E que tal você brincando, treinar pra ser um ator, uma atriz de novela? No caso aqui, o clone e seus principais personagens. É o próximo capítulo, é um novo conceito de jogo, né, Caco? Exatamente, a criança brincando pode interpretar qualquer ator ou atriz da novela. Olha, tem preço especial de lançamento e você encontra em todas as lojas Re-Rap. Pra saber mais perto de você, ligue... 0800 70 70 883 É lançamento, corre, aproveita.